E vamos saber agora como vai ficar o tempo amanhã em Sergipe com Samara Fagundes. Boa noite, Samara. Boa noite, Givan. Boa noite para você que acompanha o Jornal do Estado. Olha, céu encoberto na madrugada desta sexta-feira. De manhã, a previsão é de tempo nublado em toda a faixa litorânea de Sergipe. À tarde, o sol aparece e predomina nas regiões Sul, Centro-Sul e também Alto Sertão. Vamos às temperaturas. Em Aracaju, céu encoberto de manhã e sol entre nuvens à tarde. A mínima é de 24 e máxima de 29 graus. Em Moribeca, céu encoberto a parcialmente nublado. Mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Monte Alegre de Sergipe, lá no Sertão, céu encoberto de manhã, mas à tarde será de sol. A temperatura varia entre 20 e 31 graus. A intensidade dos ventos amanhã em Sergipe varia de leve à moderada. E a velocidade pode chegar a 25 km por hora. E agora informações da tábua de maré na capital. Nesta sexta, maré baixa às 9 e 11 da manhã. A maré alta de 2,2 acontece às 3 e 21 da tarde. E com essa maré, fica o alerta para quem mora nas regiões que alagam na capital sergipana. E vamos à participação do telespectador na previsão do tempo? Em Capela, região leste de Sergipe, Rosemar e Silva fez imagens do belo amanhecer do dia de hoje. Com poucas nuvens no céu, o sol apareceu lá no horizonte. Belas imagens feitas pela nossa telespectadora. E olha, já aqui na capital sergipana, a região do centro, poucas nuvens também. E o sol pode aparecer também, dando um tom alaranjado. É o amanhecer do dia, uma bela imagem. E ontem, o Cleverton, aqui na capital também, registrou o céu nublado na região central também de Aracaju. Mostrando aqui alguns pontos turísticos da nossa capital sergipana. Olha só, por aqui, a ponte do Imperador e o rio. Uma bela imagem também aqui da nossa capital. Você também pode participar da previsão do tempo. Lembra de gravar na horizontal e mande o seu vídeo para o WhatsApp 999359302. Eu aguardo o seu vídeo amanhã de manhã.